Oiê, tudo bem com você? Sou a Carola e estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vim trazer um vídeo rapidinho e com uma dica super bacana aqui para vocês. Você quer trabalhar aí com os restinhos que sobram no seu ateliê? Mas antes de te falar o que nós vamos fazer no vídeo hoje, não esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você ser a primeira a saber e também para incentivar a continuar gravando vídeos aqui no canal e continuar com todo esse conteúdo. Então primeiro deixa eu te contar uma historinha. Essa semana eu comecei a fazer um tratamento de pele para melasmas. E aí nesse tratamento a gente tem que fazer várias etapas, né? Temos que fazer um skincare como chamam. E aí eu percebi que eu estava usando muito algodão. Eu comprava aqueles disquinhos de algodão para fazer limpeza e aí eu estava usando muito algodão. E aí eu pensei, nossa, peraí, eu tenho muita sobra de material lá no meu ateliê. Vou fazer um monte desses disquinhos para limpeza de skincare e vou te ensinar, vou fazer junto com você. Bora lá? Além de ficar um produto ecologicamente correto, certo? Vamos poupar aí a natureza. Bom, o que são esses materiais que eu falo que sobra aqui no meu ateliê? Eu faço bastante fraldinhas e faço também toalhinhas bordadas aqui no meu ateliê, que eu trabalho com enxoval de bebê, né? E fora a manta acrílica também que sobra. Retalhinhos de viés também. Tudo eu vou pegar retalhinhos aqui. Ó, então eu tenho aqui uma sobra de uma toalhinha que deu errado aqui. E aí eu tenho uma sobra dela. Uma toalhinha, toalha de banho, tá? E também sobra quando a gente faz uma toalha de banho capuz para neném. Então, ela também sobra um pedaço. Sobra de fraldinha também. Então, eu estou pensando em usar as duas, fazer os dois lados. Uma com fraldinha e outro lado com toalha. Vou utilizar também, ó, viés, tá? E aqui, ó, eu estou usando o viés de 25 milímetros e eu vou fazer ele assim, duplo, tá? Aqui, ó, retalhinhos também de manta. Inclusive, manta que eu já, ó, eu também reaproveito as mantas aqui no ateliê emendando, ó. Eu passei um zig-zag e emendei. Vou fazer um sanduíche da fraldinha, da toalhinha e manta acrílica. A manta tem que ficar embaixo, tá? Aqui, a gente pode fazer vários do tamanho da toalhinha e riscar vários. Mas eu vou fazer um com vocês aqui, que, ó, pego aqui e vou riscar. Você pode utilizar essa reguinha para fazer redondinho ou então pode pegar uma fita crepe e fazer o risco. Daí, a circunferência, você que escolhe o tamanho dos disquinhos, tá? Que você quer. Eu vou fazer aqui, ó, tamanho 8, tá? Que é uma caneta fantasminha, tá? Que apaga com ferro. E aí, você vem e você corta tudo isso aqui. Deixa eu colocar um alfinete para prender todo mundo. Você pode fazer vários aqui, ó, riscar vários aqui e fazer já vários, tá? Vou fazer um aqui para vocês. Eu vou colocar uma tirinha aqui no meio, tá? Então, eu vou fazer uma tirinha larguinha assim, ó, atravessada. Então, eu peguei um viezinho. Esse aqui, ó, dobrando ao meio, ele vai ficar com mais de 8 centímetros. Não tem problema passar, depois eu refiro. Então, eu vou passar uma costura aqui, ó, dois lados aqui para essa tirinha ficar dupla. Nós colocamos dentro do nosso sanduichinho aqui, ó, certo? Eu abro aqui, mais ou menos metade, assim, e venho aqui e coloco aqui na metade. Vou fazer assim. E vamos, ó, passar uma costura em toda a volta. Vou deixar aqui uns três dedinhos para a gente desvirar, certo? E vamos passar a costurinha. Não esqueça de passar, fazer um retrocesso no início e no final, tá? Agora, eu refilo tudo. Você pode também passar uma overlock. Eu vou passar uma overlockzinha em toda a bordinha, para eu desvirar com mais facilidade. Mas, você pode cortar e passar um zigue-zague. Ó, feito isso, agora eu vou desvirar. Vai desfiar um pouquinho assim, mas você coloca todo mundo para dentro e passa uma costurinha para fechar. Nós vamos passar em toda a borda uma costurinha, tá? Tem uma outra opção que nós vamos fazer também, que é colocando um viés em toda a beiradinha. Vou passar uma costurinha aqui. Ó, e fica assim. Aí, você pode usar aqui o lado da fraldinha e pode desvirar aqui o viésinho, ó. E usar assim também com o lado da toalha. Vamos agora fazer uma com viés em toda a bordinha. E também, vou dar uma outra dica para vocês. Fazendo com overlock em toda a bordinha ou um zigue-zague em toda a bordinha. Como se fosse um ponto cheio, tá? Para fazer com o viés em toda a bordinha, é diferente a montagem aqui do sanduíche, tá? A gente vai colocar, ó, toalhinha, manta acrílica e vem com a fraldinha por cima, certo? E aí, a gente vai escolher um dos lados, né? Para colocar a nossa tirinha. Vamos colocar aqui mesmo. E aí, vamos pegar, fazer a mesma coisa do viés da outra tirinha. Vou emendar aqui também para ficar aqui a nossa tirinha. E aí, nós vamos centralizar aqui também. E aqui, eu vou passar uma costura agora por toda a marcação que a gente fez aqui do círculo, tá? As duas formas que eu vou mostrar para vocês, tanto fazendo um zigue-zague em toda a volta, ou um overlock em toda a volta, ou passando viés, é nessa formato de sanduíche que a gente faz. Mas, para fazer com o overlock e o zigue-zague em toda a volta, faz um zigue-zague bem fechadinho, tá? Para fazer o acabamento. Você vai recortar aqui bem na beiradinha e aí vai vir com o zigue-zague em toda a borda. E com o viés, nós vamos recortar. Cortei bem rentezinho aqui e vou vir com o nosso viés. E para colocar o viés, ó, eu só vou dobrar o iniciozinho dele aqui. E eu vou vir com ele fechado, eu não vou abrir aquela partezinha dele aqui, tá? Vou vir com ele fechado, fazendo toda a voltinha de um lado e depois eu vou rebater. Eu transpassei aqui, ó, onde eu tinha feito a dobrinha no início, eu transpassei e vou recortar um pouquinho que sobrou. Feito isso aqui, ó, ele vai ficar aqui, vai ajeitar ele bem direitinho assim, ó, para ir colocando toda a bordinha. Agora, a gente vira e rebate ele. E aí, para ficar bem certinho aqui desse lado, nós vamos, quando virar para cá, ó, vamos colocar bem ali naquela... E aí, ó, vamos colocar a estrutura que a gente fez primeiro, para não ultrapassar o outro lado, tá? O que me ajuda bastante a segurar o viés é esse agulhão aqui, ó. Que daí eu chego bem pertinho da onde é a sapata, onde é o calcador. Ó, e assim ele fica com o viésinho em toda a beiradinha. Eu vou mostrar para vocês depois como que fica com zigue-zague em toda a beirada, com overlock, tá bom? Prontinho, ó, todas as versões estão prontas e eu já garanti meu estoque aqui em casa. Olha só, aqui eu fiz, ó, com pontinho zigue-zague em toda a beiradinha, tá? Eu não passei aqui, mas vocês podem passar, depois ele vai assentando com o tempo. Mas, ó, todo zigue-zague como se fosse mesmo a bordadeira eletrônica, né? Aqui em toda a beiradinha. Eu passei duas vezes no zigue-zague bem fechadinho, 0.4 o zigue-zague que eu passei, e duas vezes. Aqui também eu passei na overlock, ó. Aqui eu só passei na overlock. Se você vai fazer aí na sua casa, para você, você pode fazer assim que é mais fácil, né? Zigue-zague e overlock na ponta. Essa aqui foi a primeira que a gente fez, que a gente desvirou, né? E passou a costurinha em toda a borda. E essas aqui são as que eu fiz com viés. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aqui o seu like e acionar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!